Valdemir, quais os problemas que você encontra na saúde do Valentino? Os problemas na saúde do Valentino são os duros problemas. A saúde do Valentino não está 100%. A começar dos PSF, falta de médicos, demora nas marcações de consulta, consultas aí até seis meses para ser marcada para médico, e também material com relação a remédios, material mesmo de uso lá dos funcionários, tudo falta nos PSF. E na saúde do Valentino de Figueiredo também não deixa a desejar. O hospital também não está 100%. Tem muitos casos aí, inclusive tem o caso da minha família, de um neto meu com 12 filhos nascido, chegando aí para ser atendido, e foi não atendido por falta de material hospitalar para atender uma criança, que chegava ali com 12 de nascido e com 30% de respiração e um pulmão só. Teve que meu filho percorrer por cinco hospitais dentro de João Pessoa para poder conseguir o atendimento do meu filho. E infelizmente o hospital do Valentino, hoje não sei o que está acontecendo, mas uma má administração, não sei só do hospital, mas lá da Secretaria de Saúde e até mesmo o gestor da cidade, mas algo de muita urgência tem que ser feito para o Valentino, para que o povo do Valentino não chegue a morrer sem o socorro médio. E depois da reforma, será que você terá outra visão? Bom, depois da reforma, com certeza vamos ter outra visão no hospital, pelo menos no prédio, que está reformado, está mais bonito, cresceu mais os leitos. Agora, com relação aos trabalhos, aos serviços do hospital, eu tenho certeza que não vai ser consertado 100%, porque a saúde se encontra no CTI, e não vai ser agora com o hospital novo, com o prédio novo, que vai melhorar o atendimento. Tenho certeza, como em vários PSFs, unidades de saúde, feitos aqui, não só no Valentino, como também em toda a pessoa. Prédios novos, bonitos, mas atendimento, e com relação a médico, a medicamento, a materiais, mesmo para vários funcionários, falta de tudo. Nesses PSFs bonitos que foram feitos aí. E o hospital do Valentino de Figueiredo, com certeza, não vai ser diferente. Não foi só a TV Jampa, manda pra casa.